Eu fico impressionado com o tamanho do meu cabelo às vezes, cara. É por isso que eu fico usando o boi, né? Olha só o tamanho disso aqui, cara. Ainda bem que eu vou cortar cabelo na semana que vem, mas hoje eu não vim falar do meu cabelo. Eu vim falar sobre 17 bugs do Minecraft Bedrock 1.17. A gente já sabe, a gente já tá ciente que toda vez que chega uma atualização pro Minecraft Bedrock, vai vir bug, tá? Ou vai criar bug, ou vai resolver um bug e vai criar mais dessas. Então sempre cria bug. E por isso, hoje eu vou te mostrar 17 bugzitos do Minecraft Bedrock que você provavelmente ainda não viu. Então deixa o like e bora ver que tem 17 bugs bem legais. Inclusive, bora fazer uma competição. Eu, você, o seu melhor amigo ou melhor amiga e vamos ver quem já passou por mais bugs, cara. Porque, sério, esses bugs aqui são bem bizarros que eu vou te mostrar agora. E se você percebeu, nós estamos com um cenário novo, tá tudo mudando aqui no canal. Logo, logo eu vou fazer um vídeo aí pra você mostrando todos os bastidores desse novo estúdio. Que não, tá longe de ficar pronto, bem longe de ficar pronto mesmo. Mas nós estamos construindo isso juntos e é isso que importa, que eu fico muito feliz. Então vem fazer parte da nossa comunidade, se inscreve aqui, deixa o like e bora fazer isso acontecer, que é um sonho finalmente se tornando realidade. e eu preciso de você pra continuar chegando nesse sonho, pra continuar alcançando esse sonho. E agora, bora ver os bugs que essa introdução já ficou longa demais, né? E o primeiro bug é o seguinte. Você provavelmente não deve ter experienciado ele aí, até porque isso é pra quem joga no criativo, fazendo tutoriais e tudo mais. Mas basicamente é o seguinte. Se você colocar a azaleia e crescer, nós vamos ter aqui a árvore de azaleia. E quando você cresce essa árvore de azaleia nova, você vai ter aqui as folhas de azaleia, né? Só que é o seguinte, cara. Olha só que bizarro, ó. Quando você tenta pegar as folhas de azaleia aqui no criativo, ao invés de te dar as folhas, vai te dar as azaleias, né? O que não faz nenhum sentido. E o segundo bug da nossa lista é com as plataformas. Um novo tipo de vegetação que chegou na 1.17 e que vai ser gerado automaticamente a partir da 1.18 nas Lush Cates. Mas basicamente é o seguinte, ó. Tem as plataformas pequenas, que são essa, e as grandes, que não importam aqui nesse bug. Mas se a gente observar as plataformas de longe, olha só o que acontece. É como se elas estivessem fora da água. E na verdade elas não estão. Quando a gente chega mais perto, ela volta a ficar dentro da água, cara. Isso é um bug muito bizarro. Não impacta muito no nosso jogo, mas bug é bug, né, gente? Bug tá aí, tem bug útil, bug inútil, bug que a gente ama e bug que a gente odeia. O próximo item da nossa lista, ele é muito bizarro e também tem a ver com as plataformas. Não a pequena, mas agora a grande. E olha só que bizarro, né? Teoricamente, a plataforma é uma vegetação, ou seja, não deveria transmitir energia. Mas, como vocês podem ver aqui, a plataforma, ela pode transmitir a energia porque o jogo tá considerando ela como um bloco, cara. E isso é muito bizarro e que provavelmente vai ser corrigido nas próximas versões. E um dos itens novos que chegaram também nessa atualização são as molduras brilhantes, tá? Inclusive, as molduras brilhantes, cara, olha só que bizarrice, né? Teoricamente, ela deveria ser da mesma cor sempre. Mas ela não é, tá? Olha só que bizarro. Se a gente mudar, a gente tá dia. Agora, se a gente colocar Time Set Night, vai mudar a cor dela, o que não deveria acontecer. Ela deveria sempre ficar com a mesma constância de brilho em todos os momentos. O que é muito bizarro. Muito bizarro mesmo, ó. De dia, ela tem uma constância. De noite, ela tem outra constância. E aí, Mojang? Era pra ser assim mesmo? Ou esse negócio aqui tá muito bugado? Que provavelmente é a resposta. Tá muito bugado. Mas antes de continuar esse vídeo, você quer participar do nosso grupo exclusivo do WhatsApp? Ter acesso aos realms do Dio? E ainda, acesso antecipado a todas as texturas e Edoms que estamos criando pra Minecraft Bedrock aqui no canal? E é claro, participar maravilhosamente da nossa comunidade lá no Discord? Aqui embaixo do vídeo, tem um botão chamado Vire Membro. Aperto nele e tem algumas opções pra vocês poderem ajudar o canal e ter acesso a essas coisas que eu falei. Quem puder dar uma força, vai ser muito bom porque assim a gente vai conseguir desenvolver alguns projetos malucos que nós estamos pensando aqui que a gente precisa de uma graninha pra poder trazer mais pessoas, aumentar a qualidade do canal e fazer coisas muito interessantes que nós estamos criando. Mas eu ainda não posso falar pra vocês. Agora sim, bora lá pro vídeo. E o próximo item da nossa lista é um bug muito bizarro. E quando a azaleia tá do lado de uma folha, olha só o que acontece. Meio que um bug de renderização aqui, cara. Se eu jogar, por exemplo, peraí, a azaleia aqui no meio rola um bug de renderização meio bizarro. Peraí, aqui não tá dando não. Aí, agora deu. Agora deu. Olha só isso aqui. Isso aqui é muito bizarro, cara. Parece que dá só em algumas direções agora. Agora tá ficando um pouco mais claro pra mim, ó. Mas meio que a folha dela tá juntando com a outra. Rola um bug muito bizarro, cara. E isso provavelmente vai ser corrigido, né? E vai atrapalhar muito a galera que gosta de decorar, ó. Pelo que eu tô vendo, é só nessas duas direções aqui. Então, leste e oeste parece que tá rolando esse bug, cara. De renderização. O norte e sul tá 100% certinho. A gente sabe que a 1.17 ela não chegou 100%, né? Com todos os itens da 1.18 acessíveis pelo survival. Tem alguns itens que são acessíveis apenas por comandos. Inclusive, já fiz um vídeo disso aqui no canal. E um deles é a flor de esporos. E um bug muito bizarro com a flor de esporos, que na minha opinião tá longe de estar finalizada. Por isso que eu acho que a Mojang não deixou ela acessível. É o seguinte, ó. Se a gente colocar o estandarte, a gente tira, a gente simplesmente exclui a flor de esporos na hora, cara. E esse bug também é muito bizarro, né? Nem deveria dar pra gente colocar esse estandarte aqui. E o que falar dessa tradução maluca com várias diferenças, né? Entre as duas versões. Mas enfim, né? Vamos falar do cajado de raios. Também conhecido como para-raios. Que na verdade é o nome original dele. Cajado de raios é em português de Portogale. E eu não sei da onde eu tirei que a galera de Portugal fala com esse sotaque, né? Foi mal, foi mal, galera de Portugal. Tá, foi mal, foi mal. Brincadeiras à parte, basicamente... Olha só que bug bizarro, ó. Vamos colocar aqui os para-raios. E agora, bora passar redstone. Vamos passar redstone em cima do bloco. Fica muito bizarro, cara. E o mais bizarro ainda, vou pegar redstone aqui, é que ela transmite o sinal. Olha só isso aqui, cara. A redstone tá voando em cima desse bloco. Isso é muito bizarro. E esse próximo bug talvez seja o mais útil. Então escute com atenção, porque esse aqui é bem legal, hein? E olha só que bizarro, cara. O caldeirão e o balde de neve em pó, né? Agora você pode aqui captar neve em pó quando estiver nevando, né? E... não. Aquilo ali é só uma parte. Coisa bizarra do nada aparece no céu, né? Mas basicamente é o seguinte. Olha só que bug bizarro, cara. A gente pode colocar aqui, ó. O caldeirão. Quando você coloca um balde de neve em pó dentro dele e depois tenta colocar outro, ele vai substituir qualquer bloco que estiver acima. inclusive a rocha matriz. Então dessa forma fica muito fácil de quebrar a rocha matriz. É só você fazer isso aqui. Cara, esse bug é muito bizarro. E corre! Porque a Mojang vai resolver isso na 1.17.10 que vai sair logo, logo. Inclusive, eu não sei se você sabe, mas toda vez que a gente gera uma árvore de azaleia, spawna essa terra com raiz aqui, né? Que é uma nova variação de terra que inclusive é bem interessante. E o melhor é o seguinte, ó. Se você colocar uma placa em cima dela, não vai dar a opção de você escrever. Então é como se você colocasse uma placa em branco, cara. Isso é muito bizarro. E o próximo bug é sobre o vidro fumê. Ó, vamos fazer aqui o seguinte. Inclusive, o vidro fumê, que é um dos blocos mais bugados que tem, ó. Vamos colocar aqui a lava. Vou colocar um vidro fumê. E olha só, a gente consegue ver a lava ali. Mas se a gente colocar água, olha só que bizarro, cara. Não dá pra ver a água direito atrás do vidro fumê. Fica bem bizarro essa visualização de líquidos atrás dele. Então isso é realmente um problema de renderização. Ó, se a gente colocar um vidro fumê aqui dentro, então, fica mais bizarro ainda. Em vez da água ocupar 100% do bloco, ó, ainda forma esse negócio aqui, cara. Isso aqui tá tudo bugado. Tudo bugado. E pra aqueles que gostam de uma boa batalha, bom, digamos que quando você tem um amigo, que no caso eu tenho amigo pra poder gravar comigo, é triste. Tá usando escudo, cara. Fica muito bugado. Não fica certinho na mão assim. Fica muito bugado mesmo. Principalmente, na verdade, quando tá na mão esquerda. Aqui, no caso, no meu caso, tá certinho, né? Mas, se algum amigo seu utilizar, faz esse teste. Chama um amigo pro seu mundo e pede pra ele colocar o escudo pra você ver que bug bizarro que vai rolar. O próximo bug, inclusive, eu também notei lá no Minecraft Java, quando eu tava jogando. Mas, os sons da bigorna estão muito bugados. Muito bugados mesmo. Quando você encanta algum item, por exemplo, tá muito bugado. E, com o passar do tempo, tá? Quando você vai utilizando os encantamentos, olha lá, não tem som. E, com o passado do tempo também, meio que até esse barulho aqui do item no chão, ele some. Quando você usa a bigorna com um balde de neve, também tava com um bug bem bizarro, que se você colocasse, tipo, a muitos blocos de altura, ele quebrava o bloco, ao invés de quebrar a bigorna. Isso acontece no Minecraft Java. Enfim, muitos bugs relacionados à bigorna, que é meio bizarro, né? Porque, assim, eles não mexeram, teoricamente, na bigorna. A única coisa que eles mudaram foi a quantidade de caracteres que você pode colocar em um item, né? Isso, inclusive, que eu fiz um vídeo falando sobre essas modificações. Agora, você pode colocar 50 caracteres no nome dos itens, ao invés dos 31, por causa das mudanças gigantescas aqui do nome dos itens. Mas, enfim, cara, esse negócio aí tá muito bugado, tá muito bizarro, esse lance das bigornas não terem barulho mais quando você as utiliza. E o próximo bug, ele é muito bizarro, não sei se é uma funcionalidade nova que a Mojang quis adicionar, ou sei lá, mas agora você pode craftar o cortador de pedra utilizando o diorito e o granito polido. Que é, tipo, não faz nenhum sentido, saca? Uma das novidades nessa atualização é o bloco diametista, né? Que, inclusive, além de ser bem bonito, eu, particularmente, acho essa textura bem legal, ele tem esses barulhos quando você anda em cima dele, ó. Pausa a música aí, DJ! Mas, um bug bem bizarro é que os mobs, quando andam em cima deles, não fazem nenhum barulho. Deixa eu tirar aqui do pacífico, porque realmente fica muito difícil de spawnar mobs. O Minecraft cachou do nada. Esse é mais um bug. Esse é mais um bug agora, ó, vive a coisa, esse é o Minecraft crachando. Mas, enfim, voltando. Os mobs não fazem barulho quando andam em cima do bloco diametista. Você não vai querer andar não, meu filho? Vem pra cá. Vem pra cá aqui, ó. Anda. Olha lá. Não faz nenhum barulho, o que é meio bizarro, né? Porque isso aqui podia ser uma espécie de alarme também, ia ser legal. E, provavelmente, vai ser corrigido nas próximas versões. Outro bug bem bizarro que vai ser corrigido na 1.17.10, inclusive, eu falei muito sobre ela no vídeo dos diamantes, né? Que eu lancei aqui no canal que eu recomendo você dar uma olhada. É que tá gerando uma quantidade muito anormal de Diorito no seu mundo, cara. Eu sei que a maioria das pessoas não gosta desse bloco aqui, até porque ele não é muito útil além de decoração e tal, né? Mas tá gerando uma quantidade absurda de Diorito no seu mundo. Se ele for aí dar 1.17 ou se você estiver renderizando chunks novos nessa versão. E por falar nisso, eu até já trouxe um motivo disso aqui no canal, num vídeo super legal que você deveria ver, mas o 16º bug é sobre os diamantes. Não tá gerando diamante direito nessa versão, tá? Eu já expliquei isso pra vocês, eu não vou explicar nesse vídeo, então se você quer saber a explicação, dá uma olhada no videozinho aqui no canal, só ir lá no canal e ver um vídeo sobre os diamantes que tá bem interessante e que eu também respondo várias outras dúvidas da comunidade sobre a 1.17, 1.18 e até sobre a 1.19. E por último, mas não menos importante, inclusive esse bug também eu já vi no log de mudanças da 1.17.10 é que, cara, você vai poder pegar é que você ainda pode pegar a Excelote, pera aí, com o balde vazio, o que é bem bizarro. E agora eu acho que ela bugou aqui dentro. Cara, isso até foi consertado pelo bicho, né? Eu também, isso é muito bizarro. Olha lá, olha lá, foi consertado nada, a gente acabou de conseguir pegar o bicho com o balde vazio, cara. balde de ouro, balde de Excelote ouro. Olha, que bizarro. Olha, uma diferença interessante do Minecraft Bedrock do Java ao vivo e a cor que no Bedrock tem a cor do mob no nome do balde, no caso do Excelote, né? Que no Java não é assim não, é sempre balde de Excelote, igual vocês estão vendo aqui. Cara, isso é bem legal, hein? Então é isso aí, pessoal, esses foram os 17 bugs do Minecraft 1.17 que saiu aqui. Lembrando que logo, logo nós vamos terá 1.17.10 corrigindo essa questão dos diamantes e corrigindo outros bugs também que eu mostrei aqui pra vocês. E comenta aqui embaixo quais bugs são úteis e quais bugs, qual foi a quantidade de bugs que você já experimentou aí no Minecraft Bedrock 1.17, hein? Eu sei que muita gente tá jogando freneticamente, então eu quero realmente saber. E outros bugs que apareceram com vocês, aconteceram com vocês e não foram colocados aqui nesse vídeo, beleza? Lembrando que pra você ter um via nota mil é só com o vídeo do Dio. Todo dia, às 9 e às 18 horas, nós estamos aqui preparando, ó, 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 um novo cenário, preparando um novo Dio. Na verdade, o Dio é o velho, só que sem aquela boina também e esse cabelo grande aqui vai ser cortado na semana que vem, tá bom? Então não pira não. Ó, um beijo, se cuida, até o próximo vídeo e tchau! Senhoras e senhores, sejam bem-vindos. Tchau, tchau. Em cima, passando por tudo, por tudo, meu amigo, por tudo.